Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas corações. A palavra de Deus inspira nosso testemunho a respeito de quem é Jesus. Em sua presença, queremos aprender dele a permanecer sempre firmes no caminho do Evangelho sem desviar nosso coração. E reunidos para celebrar a palavra, somos convidados a dar ao Senhor por meio de uma fé viva, operante, nossa resposta comprometida e cheia de amor. E o Evangelho deste domingo, dia 12 de setembro de 2021, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 8, versículos do 27 ao 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo, Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, denuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, A resposta que damos à pergunta que Jesus faz aos discípulos e a cada um de nós no Evangelho de hoje, mostra principalmente o significado que ele tem em nossas vidas e exige coerência no relacionamento que nós temos com ele. Para Pedro, Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o ungido, o Salvador. Mas Pedro é incoerente no relacionamento, pois não quer submeter-se a ele e aceitar os caminhos da salvação. Assim também acontece conosco. Dizemos que Jesus é amor, mas muitas vezes não o amamos. Que é Deus, mas muitas vezes não o servimos. Que é o enviado do Pai, mas não o ouvimos. Que é nosso irmão, mas muitas vezes não criamos fraternidade. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que o Evangelho de hoje vai nos conduzindo. E para compreendermos melhor, hoje estamos exatamente no núcleo, no coração do Evangelho de Marcos. E de novo, aparece o tema da identidade de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele tem uma identidade rica, misteriosa, que, desde o início ao fim, o evangelista Marcos quer revelar gradualmente a todos nós. E o Evangelho de hoje, contém a resposta radiante de Pedro, que se destaca das opiniões corrente entre a gente. As grandes figuras religiosas do passado são superadas, visto que Jesus de Nazaré é o Messias, o Cristo. Na sua simplicidade e brevidade, Marcos condensa a revelação de Jesus nas palavras de Pedro. Tu és o Messias. E para Marcos, Jesus entrou numa etapa nova, deixa as multidões da Galileia, quer dedicar mais tempo à formação dos seus discípulos e começa com a revelação da sua dupla identidade de Messias, de servo, de sofredor, das suas realidades inalcançáveis pela mente humana por si mesma. Pedro, com dificuldade, consegue colher a verdade de Jesus Messias. Mas tropeça totalmente na realidade de Messias servo, que devia sofrer muito, ser morto, ressuscitar. Pedro arma-se, inclusive, em Mestre de Jesus, repreende-o por aquele tipo de discurso, a ponto de Jesus o censurar duramente, convidando-o a tomar o lugar que lhe pertence, atrás de Jesus. O discípulo, caminha atrás do Mestre, segue os seus passos. E sobre o tema do sofrimento e da cruz, Pedro é prisioneiro da mentalidade corrente. Esta, queridos, é uma advertência severa de Jesus a Pedro e aos discípulos de então e de todos os tempos. Uma advertência que petrifica qualquer forma de religiosidade acomodada, retórica. Um convite, assim, desconcertante a percorrer o caminho estreito da humildade, da austeridade, deixar de pensar apenas em si mesmos, tornar-se responsáveis pelos outros, partilhar a opção de Jesus que aceitou por amor a própria morte, para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Então compreenda, que você e eu somos chamados ao discipulado e à missão, mas isso só será possível se, como Pedro, reconhecermos e compreendermos a verdadeira identidade de Jesus. Ele nos propõe as coisas de Deus, a comunicação da vida sem limites. Nós não podemos ter as coisas dos homens, a exemplo de Pedro. Jesus está nos chamando, se ir nos chamando e nos apresenta a proposta de seu seguimento e a vida de cada um, ao ser doada em comunhão com outras vidas, em ações concretas, nos alcançará salvação, isto é, se insere e permanece no seio de Deus na eternidade. Por isso, Senhor Jesus, revela-me cada vez mais a tua face de Messias, servo, para que eu não me engane, não me engane, Senhor, no caminho do teu seguimento. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça, o seu like no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe e comente se inscreva se ainda não é inscrito. Açao um grande abraço e o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir e um ótimo dia. Amém. Amém.